A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Sim 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 Nishikiyama Omae ja ore ni haka ten Wara wa senna Ata ba ka ri de ore no na ni ga wa kan da yo Ima no de nan mo wa kara nyo ya kara Omae wa or ni ka ten noya Anta mo wa ka chai neyo Anta mo wa ka chai neyo Anta no me ni ore ga do uts te no ka shirane Ima no Ore wa oatmeal Ore wa shindeme Ore wa shindemo Khow guy wo ro udo oago jern Her na lu O que é isso? É isso mesmo É verdade que você é um homem Mas eu... Eu não vou fazer nada Lê na! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.